E hoje no programa Bom Dia Ministro, Maria do Rosário da Secretaria Nacional de Direitos Humanos falou sobre a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que será em Brasília entre os dias 3 e 6 de dezembro. Todas as pastas, estamos com o Ministério da Educação, vão estar fazendo a prestação de contas do Plano Viver Sem Limite. Em cada momento, vamos ter a presença de diferentes pastas que vão estar apresentando o como o Plano Viver Sem Limite está sendo colocado em prática e ouvindo sugestões, porque a conferência é uma conferência de cidadania. São 1.500 pessoas com deficiência na conferência, 900 delegados, observadores internacionais, e eu digo a vocês sem medo de errar, o Brasil está realizando o maior movimento mundial de direitos humanos da pessoa com deficiência contemporânea. Até 2014, o Plano Viver Sem Limites vai receber investimentos de mais de 7 bilhões de reais. Hoje, no Brasil, existem 45 milhões de pessoas com deficiência, segundo números do IBGE.